Ah, ela não precisa de ter mel pra produzir isso, só precisa. Então aqui é o seguinte, pra eu poder queimar... Blaze Combi aqui, deixa eu pegar as de Blaze. Mano, as de Blaze chat produziu muita. Vou fazer já bloco, ó. Vou até deixar na centrífuga aqui já, ó. Já vai produzindo aqui as de Blaze, que eu vou precisar. O que eu vou precisar fazer aqui? Vamos lá. Ó, a centrífuga melhor, ela faz o quê? Ela dá... Ela tem mais 20% de velocidade. E ela precisa de um ovo inativo do dragão, então esquece. Vamos ter que fazer com essa mesmo. Então, beleza. Ela pode cair direto... Esse baú já joga direto pra baixo? Ou não, não, né? Só a máquina de craftar, né? Não é isso? Eu vou precisar de um funil. Anônimo mandou dois reais. Vou fazer uma centrífuga, ó. Faz o upgrade de empilhar mais no baú, igual o da mochila. Então... É, depois eu posso até fazer isso. Agora eu não preciso não, isso aí é detalhe. Eu vou ter que fazer mais uma centrífuga dessa. Eu vou precisar de... Ó. Centrífuga, né? Aí da centrífuga eu vou precisar de o quê? De um funil. Mas tem um funil mais bonitinho? Não, tem que ser um funil normal mesmo. Calha. Vocês acham que calha? Calha eu tenho lá. Deixa os dutos que vão queimar em um baú só. Como vai separar, eu ainda preciso, tipo assim, vai separar isso aqui. O resto vai manter. Na verdade, esse aqui não vai manter. Esse aqui vai estacar. Eu vou manter um baú só pra tudo. Separando, estacando. Aqui eu não vou nem precisar fazer nada. Na realidade, eu não vou precisar estacar nada. Eu vou deixar tudo num baú só e já vai queimar direto. Então eu vou ter um baú. Vou ter um baú pra mel e um baú pra isso aqui. O resto aqui não vou ter, tá ligado? Entendeu? Então o que eu tô pensando em fazer? Aí é que eu não sei. Isso aqui não cai, né? Não, ele não entra. Como que eu faço pra derrubar? Pra isso aqui vir pra cá. Eu tenho que botar um funil? Esse parque eu tenho que botar aqui. E eu tenho que jogar um funil pra dentro. Beleza. É isso? Ô, filho. Ele não tem... Ele não... Ele... Aqui tava certinho, tá ligado? Bem na... Se tu fizer isso, o baú não vai limpar e ferrar com o seu esquema de separar o pó de blaze? É por isso que o blaze vai ficar pra outro lugar. O blaze vai vir por outro esteiro e vai sair aqui. Entendeu? Aí aqui é o seguinte. Eu preciso fazer gerar energia com o carvão. Essa é a melhor máquina de gerar energia? Nossa, tem um gerador de energia com mel. Ô, cacete. Mas o mel deve ser muito pouco, não? Não. O que vocês acham? Não, mas aí eu não sei, mano. O mel não vai compensar, não, mano. Mel eu tenho muito pouco. Eu não vou ficar abastecendo garrafa. Tem que ser com carvão, mano. Deixa eu ver aqui. Generator. Vai ter que ser esse cool generator mesmo. O problema é o seguinte. O que eu não estou raciocinando aqui é o seguinte. Eu vou ter que quebrar essa esteira. Não é isso? É isso. Isso aqui vai começar a queimar. Vai ter uma fila. Só que aí é o seguinte. Como é que eu faço para abastecer carvão aqui? É isso a pergunta. O que eu preciso que isso aqui saia daqui... Nossa, vai dar mó trampo, velho. Manual, velho. Manual não compensa. Pô, eu quero fazer mó parada bonita aqui, mano. Então, é isso que eu quero fazer, Emerson. Eu só não estou entendendo como. Eu quero que o carvão produzido aqui, ele saia daqui. Bom, deixa eu raciocinar aqui. O carvão produzido aqui, ele vai sair, ele vai pegar como entrada, ele vai receber entrada e vai jogar para trás como saída. Aqui eu deixo desativado. Só que eu vou precisar de energia para essa bosta também. Mas eu não vou ter energia para isso aqui, velho. Caralho, que difícil. Não, esse está com energia, galera. Mas não está... Está ligado? É que você não está entendendo. Vê se tem um gerador... Conecta o cabo de energia. Não, vocês não estão entendendo, gente. Vamos lá. Ó, o sistema que eu quero fazer, eu quero que o carvão feito aqui, o carvão feito aqui, ele que gere a energia para poder produzir. Por exemplo, a abelha de carvão para mim só vai servir para isso, para alimentar as máquinas. As máquinas só vão trabalhar enquanto estiver funcionando, quando a abelha produzir. Ah, Gabi, mas tem muita coisa para produzir, não vai dar conta, mas vai estar sempre funcionando. Devagarzinho, até eu fazer outra caixa de carvão, de abelha de carvão em boa. Entendeu? A minha pergunta é... Vocês já entenderam, né? Por exemplo, cera também vira energia. Faz um funil do create e coloca só para tirar o carvão. Você fala o quê? Bota um funil aqui do lado. E aí esse funil tira o carvão? Não vai funcionar isso aqui, ele não vai deixar sair. Bom, ele já era para ter jogado tudo para fora, ele não tira. Ele não tira daqui, é isso que é foda. É isso que eu acho que é foda. Aí eu passarei isso aqui como? Caralho, aí que é foda Isso aqui fez sentido, mano Só que o funil não cobre, mano Porque, por exemplo, poderia ter um funil ligado aqui Um nesse E um aqui, ó Mas ele não vai cair pra cima Essa máquina teria que estar pra cima, entendeu, chat? Faz sentido isso? O funil não vai de baixo pra cima Tá ligado? Entendeu? Por exemplo Vou até fazer um teste pra ver se isso aqui vai funcionar Vamos ver se ele vai começar a queimar aqui O do carvão Do carvão, vamos ver o que vai dar Tem até que ver se isso vai dar carvão, né? Às vezes eu tô igual um otário aqui e ele não dá carvão Ó, dropou pra mim, ó Beleza, tá funcionando Legal Tá Agora eu só preciso fazer com que isso jogue pra máquina Goku mandou dois mil, mandou cinco reais Salve, Gabi O dedinho do Lula tá na minha bunda Só não conta pra ele Mano, mas pra fazer uma esteira aqui vai ser impossível, galera Como é que eu vou fazer uma esteira aqui, mano? Eu vou ter que quebrar atrás e fazer um cabo que sobe Caralho, doideira Olha, bonitinho ficou ali Ficou meio apertado Mas aí, gente Puta, mano Ficou meio não Ficou muito apertado Mas tá bom Ficou bonitinho Tá testando? Tá funcionando? Boa, boa, boa Pelo menos esse aí agora Esse aí a gente faz no manual Esse aqui eu tô no dilema aqui pra Vai dar bom Tipo, eu consegui botar o bagulho pra funcionar Porém eu tô tentando fazer O carvão sai aqui, ó Ele já tá com o filtro Só que eu tenho que fazer ele virar pra cá, tá ligado? Ele tem que entrar nessa máquina aqui E abastecer Pra ficar queimando Entendeu? E aí eu boto outro filtro na frente Pra tirar o que eu quero Não sei, tá ligado? Pra botar num baú Tipo assim, ó Deixa eu ver Eu tenho um baú aqui Baú, baú Ai, caralho Fiz merda Puta merda Fiz merda Um baú Um baú Deixa eu botar isso aqui, ó Não, pô Não é isso não, filho Calma aí É isso aqui, ó Eu botaria tal Ah, mas ele Ele não vai pegar Calma aí Ele, pra ele sugar Hum Teremos um problema Tipo, eu ia botar um baú aqui E ia sugar e jogar pra dentro do baú Só que ele não cai direto no baú Tá ligado? Eu teria que botar um baú embaixo Consegui quebrar isso aqui, filho? Pra mim? Nossa Perigoso aqui Não, pode quebrar mais aqui Beleza Aí, aí Se eu botar Um funil embaixo Com um baú Ah Baú aqui Enxetou pra quê, mano? Falta só isso, chat Pra gente poder meter o pé daqui Enxetou Mas o enxetou, ele funciona sem energia? Como é que funciona o enxetou, filho? Que eu não... Agora eu tô bugado O enxetou, ele empurra o bagulho Ele joga o negócio É, o enxetou é o... É do Vanilla, pô É o... É a caixinha que tem a boca Que gosta de alguma... Taca a flecha Quando tem em... Tá ligado? Isso Coloca o gerador embaixo 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 da onde, mano? Ele embaixo Funciona? É, então É isso que eu tô falando Que eu tô vendo, velho Tô tentando entender isso aqui, velho Bota o funil embaixo do centrifugador Ligando ao baú Mas aí vai ficar feio, mano Entendeu? Eu consigo fazer isso Mas vai ficar feio Tá ligado? Não, mas isso aqui dá pra botar bloco na frente, pô Isso aqui A gente pode puxar essa parede Jogar toda pra frente Aqui ninguém vai ver nada É isso que vocês não tão entendendo Ah, então, filho Eu tô pensando Como que eu faço Pra poder Botar os itens Que vão ser queimados Que vão sair dali Cair no baú Prontos E Como que ele faz Pra ele ficar gerando Energia Com o próprio carvão da abelha Tipo assim Isso aqui sairia Cospa o carvão Mas como é que ele joga Lá pra dentro do negócio de novo? Tá ligado? Eu teria que botar uma esteira Eu teria que fazer isso aqui Ligar isso aqui E botar uma esteira aqui, ó Tá ligado? Entendeu? Que aí ele joga aqui E volta pra lá É o único meio do que eu pensei Mas, porra Vai ficar mal esquisito essa porra Tipo Vocês entenderam o que eu falei? Isso aí é o que? Depósito Ah, é que isso aí eu já não manjo Botou no banheiro, mano Moleque, botou uma máquina que puxa Ali é o Tony Stark Porra Calma aí, velho Tá, mas é com que energia? É com a mesma coisa lá? Olha lá Então, é pra dar energia Tá, mas Tá, e como que configura essa bomba? Aí, fudeu Beleza Mas eu ainda não entendi o que você quis dizer Ele pega daqui desse chão aqui? Caralho, que bagulho de louco do caralho, velho Isso aqui eu não manjava, não Ele pega daqui desse bagulho? Olha lá Que doideira, velho E ele joga dentro? Ou ele vai jogar no funil? Ele vai jogar no funil, né? Aí, em teoria, ele jogaria dentro do funil Caralho Tá, beleza Pra gerar energia disso aqui Vai precisar botar a mesma coisa, né? Eixo Não é isso? Tá Caralho, mano Mano, tá vendo? Eu quero muito aprender esses bagulhos Vamos, já entendi Então Ô, cacete Fiquei bugado O quê? Não, tava passando por ali Não, tá Beleza Dá pra pegar Vou pegar eixo lá Vou botar eixo Caixa de transmissão Aí dá pra ligar ali de boa, tá ligado? Deixa eu só pegar lá Calma aí Vai dar bom Não, acho que eu tenho aqui, ó Tem um eixo Alô Tô sem tempo direito pra acompanhar Mas toma mais um mês Ai, você é top Tô sem tempo direito pra acompanhar Calma aí Andrei mandou dois reais Boa tarde Você divulgaria minha vaquinha na live? Eni, acho certo chegar mandando Não, não divulgaria não, meu lindo Peço desculpa aí, velho Calma aí Eu tenho que usar a rodinha Aquela rodinha Então não usa eixo Isso aqui que eu fiz Não vai adiantar nada Vai? Ah, não Daqui pra lá é roda Não, calma Buguei Não tô entendendo o que você quer dizer Ah, tá Calma Ah, tá Não, entendi Entendi, pô Entendi o que você quer dizer Tá Eu só tô tentando definir aqui Qual que é a caixa que pega Embaixo Nenhuma delas pega embaixo E quando pega embaixo Não pega do lado Então eu tenho que botar duas rodas aqui Esse pá Não, não adianta nada Oh, cacete Calma aí, calma aí Eu tô pensando em subir isso aí, mano Pra evitar a fadiga Se eu subir funciona também ou não? Se eu subir um andar Esse bloco aqui Você não tá entendendo Raciocina comigo aqui, ó Raciocina comigo Se eu botar um bloco aqui Ele, beleza Ele viria até aqui Só se eu trouxer um pra cá Gabi, coloca uma cara inteligente Embaixo da centrífuga Ligado no gerador Aí você vai colocar o gerador Ligado Na centrífuga Via cabo de energia Eu não tenho cabo de energia aqui, meu lindo Não tô usando Aqui é outra parada Aqui é pra... É o zero zero Entendeu? Raciocinou? Beleza Mas tu raciocinou ainda Só se é com essa roda aí Que eu não tô entendendo Faz, ué Não dá, é O applied Eu ia ficar três anos aqui fazendo Eu teria que refazer toda a estrutura Você entendeu? Então, pô Mas isso aí não funciona Eu acho Calma aí Deixa eu ver Eu tenho essa roda em casa lá Deixa eu pegar a roda lá Calma aí É a grande ou é a pequena? Tanto faz, né? Lá ele Não tem roda pequena Roda dentada grande Dentada só tem uma Qual que é o nome da roda? Caralho, travou Boa tarde, Gabi Boa tarde, chat Essa é a live do cara que é viciado em minicraft Entendeu o que eu tô falando agora? Entendeu o que eu falei da caixa? Porque a gente ficou de xereca Calma aí, calma aí Bota ela virar de lado Do outro lado lá Não, eu tô testando um negócio aqui Calma Se liga no pai, pô Deixa eu ver aqui Ela ficaria de lado Como é que eu viro? Ela Não, não faz sentido também Não vai funcionar A ideia foi boa É, mas aí tu não pega Ué Oxi Como é que tu fez essa porra virar a caixa? Eu tô com as duas caixas que não virou? Não, eu tenho essa porra aí Você já me deu cinco desses já Eu tô usando Eu usei, pô Mas ela não vira essa Bodega não, velho Caralho, que mandinga, velho Boa, mod de filho da puta, velho Beleza Aí aqui eu seto o carvão Não, calma Selecione as esteiras Depois funis e outros blocos Com o botão direito no mouse Enquanto segurando o braço mecânico com a sua mão Entendi Ou assim, pega o braço com a mão Tipo Não, você não tá entendendo Não entendi ainda Tô com ele na mão Mas, tipo E aí eu coloco ele aqui Não vai Mano, eu não tô Gente, eu não tenho noção Calma Calma Não tá muito afim não, viu Não tá muito afim não Entendi, mas não entendi Acho que eu tenho que definir uma entrada e uma saída Tá, calma Itens Tchau, tchau 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 Obrigado.